O cantador da ilha, que pelos cantos da cidade Ecoa minha voz e melodia Estou preparado pra comandar meu batalhão E ali sua, encantador nela mão Sou eu, novo cantador da ilha Que pelos cantos da cidade Ecoa minha voz e melodia Estou preparado pra comandar meu batalhão E ali sua, encantador nela mão Quem tiver de longe, corre para escutar A voz do novo cantador Que faz caboclo de pena Levanta a poeira dos pés As índias guerreiras todas se agitar No som bem ritmado do meu maracá Que faz caboclo de pena Levanta a poeira dos pés As índias guerreiras todas se agitar No som bem ritmado do meu maracá Foi eu, novo cantador da ilha Amor Camargo Camargo Hum Amor Con ribu í Música 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 Música